Prometendo acabar com a corrupção e derrotar o comunismo, Fernando Collor foi o primeiro presidente civil eleito após a ditadura militar. Falsas promessas requentadas e que continuam sendo usadas até os dias de hoje. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz E também faleceu por ter pescoço com infeliz Autor da guinotina de Paris Fernando Collor de Mello sumiu em 15 de março de 1990 E logo no seu primeiro dia ele anunciou o plano Brasil Novo Que viria a ser conhecido como plano Collor O principal objetivo era conter a inflação E entre as várias medidas estava o confisco das poupanças O brasileiro então seria limitado a sacar uma pequena quantia E só teria o restante do seu dinheiro depois de um ano e meio Entre outras coisas também estava também o congelamento dos salários E também o aumento das tarifas de serviço público A medida acabou reduzindo demais o consumo e consequentemente gerando desemprego Para piorar em poucos meses a inflação voltava a crescer de maneira assustadora Para conter isso entra então o plano Collor 2 Que tinha como principal objetivo preparar a privatização das empresas estatais Só que mesmo com tudo isso acontecendo e sua popularidade em queda Fernando Collor seguia desde em ano do congresso Ignorando a fragilidade da sua equipe E agindo como se nada fosse atingido Nada muito diferente do que vemos nos dias de hoje Acontece que algo o atingiu Começaram a ser revelados esquemas no qual nomeações e favores Eram feitos em troca de propinas que seriam usadas para pagar contas de Fernando Collor Vendo que o seu processo de impeachment era irreversível Fernando Collor então renuncia em 29 de dezembro de 1992 Dia em que o Senado votava pela sua cassação indefinitiva De positivo no governo de Collor podemos destacar a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente Que estabelece os direitos dos menores Além das obrigações das famílias e do Estado com os mesmos Ainda assim, vale destacar que esta foi uma proposta do congresso E apenas sancionada por Collor Então é isso, se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações E continuem assistindo o que tem mais do outro lado da história Valeu!